Fala usuários de Minnox, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no quadro Você Barbudo 2020. Hoje nós veremos como anda o grupo dos já barbudos após 5 meses utilizando o Minnox Deal. E aí como será que andam os resultados, hein? Nós veremos no decorrer do vídeo. E o nosso primeiro participante, o Matheus Lemos, infelizmente nesse quinto mês ele teve que parar de utilizar Minox Deal. Ele disse que ficou doente e por recomendação médica ele precisou suspender o uso de todos os medicamentos que estava usando. Mas aí está o seu antes, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E agora como está a sua evolução com os cinco meses em que ele suspendeu aí o uso do produto. Bom, nesse quinto mês não vemos nenhum desempenho significativo em sua evolução. Ele parece ter dado uma parada em sua barba, né? E dá para dar uma notada que ainda tem muitos pelos claros em desenvolvimento, precisando de mais tempo de uso para que eles começassem a engrossar. Mas por orientação médica ele teve aí que pausar o seu tratamento. Então vamos ouvir do Matheus o que ele achou aí desse quinto mês e também dos resultados que ele obteve até o momento. Cara, assim, eu esperava mais o tratamento, mas como eu também não me dediquei todos os meses, né? E agora também tive que parar e logo no segundo, terceiro mês também estava usando não todos os dias. Então eu estou até satisfeito, digamos assim. A minha mãe falou que a minha barba está mais cheia, mas eu não sei se eu posso confiar nela para isso. Ela é suspeita. Bom, Matheus, realmente, no início eu também achei que pela quantidade de pelos que você já tinha, o seu desempenho, a sua evolução com minoxidil seria melhor. Mas lá pelo segundo, terceiro mês ele não foi muito disciplinado, né? Utilizava apenas uma vez e às vezes sem dia que nem usava. E agora, nesse quinto mês, ele teve que suspender o uso do produto. E esse foi o resultado final que ele obteve e realmente as diferenças não são tão notórias quanto a gente esperava. Assim que possível, Matheus. E se você quiser também, né? Volta a usar. E não esqueça de que tem que ser disciplinado, cara. Senão fica difícil esperar resultados positivos vindos do minoxidil. Então, muito obrigado por ter participado até aqui. E cara, sempre que quiser, é só mandar atualizações, beleza? Nosso próximo participante é o Romulo Dias. Ele utiliza o minoxidil Kirkland todo dia, duas vezes ao dia. Então, está aí o seu antes, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E agora, como está a sua evolução após cinco meses de tratamento. Nesse quinto mês, o Romulo continua com uma evolução bem positiva. Não notamos tanta diferença nesse quinto mês. O resultado do mês anterior parece ter apenas se mantido. E isso é muito bom. Levando em consideração que nesse período é comum haver quedas de fios causadas pelo efeito shedding. Mas, sobre colateral, ele falou que teve apenas ressecamento. Vamos ouvir agora do Romulo o que ele está achando sobre os seus resultados. Continuo feliz com os resultados, continuo vendo. Esse mês eu deixei crescer um pouco mais, porque o mês passado eu tinha parado. Então, deixei crescer um pouco mais em cima da linha do bigode. Estou feliz. Aos poucos está voltando o resultado. Certamente, Romulo. Continua nesse mesmo ritmo. E mês que vem nós voltamos aí com mais atualizações. Certo? Nosso próximo participante é o Tiago Felizardo. Ele utiliza o Minoxidil Kirkland duas vezes por dia. Então, está aí o seu antes, um mês, três meses, quatro meses. E agora, como está a sua evolução após cinco meses utilizando o Minoxidil? Nesse quinto mês, novamente, não consigo notar nenhuma diferença significativa na evolução do Tiago Felizardo. Então, acho que é melhor ouvir diretamente do Tiago o que ele está achando sobre os seus resultados. O resultado, eu tenho um resultado mais ou menos, né? Porque a Genética M1 é muito boa, né? Mas eu tenho cinco meses que eu estou usando. Vou usar um ano, um ano e pouco para ver o que o resultado vai mudar, né? Troquei de Minoxidil e comprei o Foligain com baixo teor de álcool de seis meses. Estou aguardando só chegar. Bom, a essa altura eu acho que ele fez muito bem em mudar de marca. Pode ser que seu corpo reaja melhor com uma marca diferente, tá? E é interessante também focar na alimentação. E talvez até inserir um suplemento vitamínico voltado a crescimento e fortalecimento capilar. Tenho certeza que iria ajudar muito. Então é isso, Tiago. Eu espero que chegue aí o seu Minoxidil da marca Foligain e que você obtenha melhores resultados com essa marca aí, tá? Aguardo atualizações, Tiago. Valeu! Nosso próximo participante é o Luiz Carlos. Ele usou aí quatro meses do Foligain e agora um mês do Minoxidil Kirkland, duas vezes por dia, tá? Então está aí o seu antes, um mês, dois meses, três meses, quatro meses e agora cinco meses utilizando Minoxidil. Nesse quinto mês, novamente, eu não consegui notar nenhuma diferença significativa na evolução do Luiz. Lembrando que foi o primeiro mês que ele utilizou o Kirkland. Sobre colaterais, ele disse que teve ressecamento e também disse que teve efeito diurético, que basicamente é um aumento de urina produzida pelo organismo. Vamos ouvir agora do Luiz o que ele está achando sobre os seus resultados. Troquei o Foligain depois de quatro meses para o Kirkland, mas o processo continua lento, do mesmo jeito. Bom, ao meu ver, foi muito interessante ele ter mudado de marca, porque ele já tinha usado o Minoxidil Foligain há quatro meses e a gente não viu resultados tão expressivos. Porém, faz apenas um mês que ele utiliza o Minoxidil Kirkland. Quando a gente muda de marca, é como se começasse um ciclo novamente. Então, tem que esperar aí para a gente começar a ver os primeiros resultados, beleza? Então, mês que vem, a gente volta com mais atualizações sobre a evolução do Luiz Carlos. Nosso próximo participante é o Carlos André. Ele continua utilizando o Minoxidil da marca Kirkland duas vezes por dia. Então, está aí o seu antes, um mês, dois meses, três meses, quatro meses e agora cinco meses utilizando o Minoxidil. Nesse quinto mês, eu não consigo apontar diferenças na sua evolução, mas, felizmente, a barba dele está com uma aparência excelente e é possível anotar fios em toda a região de sua barba, que é bem alta, por sinal. Nesse quinto mês, ele ainda falou que teve ressecamento. Vamos ouvir agora do Carlos o que ele está achando sobre os seus resultados. É, eu não ouvi tanta diferença, mas estou feliz com os resultados. Bom, os resultados que o Carlos obteve, sem dúvidas, foram bem positivos. Mas, ele disse que esse quinto mês foi o seu último mês de uso. Mesmo assim, mês que vem, eu pedirei que ele envie fotos para a gente ver aí como anda a aparência de sua barba após ele suspender o uso do produto, certo? E estes foram os resultados após cinco meses utilizando o Minoxidil do grupo dos Jabarbudos. Nesse quinto mês, não foi possível notar diferenças em nenhuma das evoluções, nem diferenças positivas, nem diferenças negativas. Os resultados que eles obtiveram no quarto mês, praticamente se manteve nesse quinto mês. Mas, é importante continuar utilizando, pois com certeza os resultados são mais intensos no início do tratamento, tá? E depois eles vão ficando bem mais demorados, e cada vez mais vai ficando difícil de notar resultados. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o teu like, você pode comentar aí embaixo também o que você achou sobre as evoluções, tá? E não esqueça de que aqui tem sempre conteúdo relacionado, com dicas que podem ser muito úteis em seu tratamento. Por isso, inscreva-se no canal de dicas, que é o seu canal de Minoxidil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho